Um exemplo prático. A loja abriu no dia 1º de abril de 14, né? Isso, a loja abriu no dia 1º de abril de 14, era o ano do centenário, ou seja, teoricamente, um ano de festa para o palmeirense. Naquele ano, Palmeiras, só um exemplo, tá? Não vou ficar aqui dando todos os exemplos que nós tivemos naquele ano. Mas naquele ano, Palmeiras soltou uma camisa azul do centenário, certo? Uma das, né? Foi um monte de camisa. E soltou também uma camisa que até hoje vocês encontram no Mercado Livre, essa é difícil de achar quem tenha. É uma camisa que vinha numa caixinha de madeira, com palha dentro, uma camisa de R$500,00 na época. R$500,00 na época era R$799,00 hoje, no mínimo, entendeu? Essa camisa de R$500,00, por exemplo, nós nunca tivemos na loja. Então, veja bem, nós tivemos que optar por não ter essa camisa em detrimento de outras peças que seriam, digamos assim, mais do dia a dia. Mas por que exatamente, pra gente poder entender, por que vocês não poderiam ter essa peça? Por conta do alto custo, por conta das quantidades mínimas de exigência que a loja fazia, que a fornecedora fazia. Eu achei que eles mandavam e o que não vendeu vocês devolviam. Tem que explicar melhor como funciona, então. O que acontecia, na realidade, também, é um agravante ao que o Danilo falou, eles muitas vezes mandavam errada a grade. Então, vinha P de monte e quase não vinha G. E o que mais vendia era G. Então, isso aconteceu inúmeras vezes, inúmeras vezes. E mesmo sabendo disso... Não, nós nos queixamos todas as vezes. Eles não fizeram nada. E aí, respondendo agora, voltando à sua pergunta, esse nós nos queixamos muitas vezes, acabava invariavelmente chegando no Palmeiras também. Porque muitas dessas queixas... Era essa intermediária, isso. Só que, em determinado momento, o Diego já começou a ficar chateado, puto com essas coisas. E eu também, porque eu via cliente atrás de cliente, chegando lá na loja, querendo a camisa GG. Só que eu só tinha P e PP, porque eles mandavam a olho, assim. Ah, manda essas 10 aqui lá pra Ribeirão, manda essas 20 aqui pra Bauru. E aí, vinha 10P pra Ribeirão, os caras chegavam lá, o gordão, comedor de macarrão, não tinha camisa pra ele. Entendeu? Exatamente. Palmeirense é como? É PP ou GG, Palmeirense? Entendeu? Palmeirense é GG a maioria. Peças femininas também faltavam. Faltou muita coisa. E no final do dia, eu tive esse encontro com o diretor financeiro. E a situação... Vou abrir números aqui pra vocês. Sim, por favor. Pra todo mundo ter noção do que aconteceu. E esse é um grande motivo da loja ter fechado. Não tem outro motivo mais forte que esse. A loja durou exatamente o ano, você estava falando pra gente em off, né? De 1º de abril de 2014 a 1º de abril de 2015. Então agora... A loja passou a fechar, digamos assim, ela deu início ao... Vamos falar, ao processo de falecimento dela com 3 meses de abertura. Foi ali que foi o pontapé pra começar a... Os outros 9 foram a base de remédio. Isso. Exatamente. Foi... O que que houve? Eu tinha exatamente 90 mil em mãos. Dos 3 meses. 90 mil líquido. Tava no caixa. Eu devia pro shopping um valor. Porque como atrasou, eu fiquei com tempo de loja sem estar aberta pagando o aluguel. Nossa. Eu atrasei esse aluguel. Quanto que era o aluguel? Você lembra? Era em torno de... 20 mil? Você lembra? Um detalhe. Exatamente. Eu não vou lembrar, mas era aproximadamente isso. Eu tava devendo em torno de 40. E o shopping falando comigo. Eu devia 80 mil da parte do enxoval pra franqueadora. Que você não escolheu. Que eu não escolhi. E nem o valor escolhi. Exatamente. E... Tinha meus funcionários. Pra pagar naquele mês. Certo? E eu tinha 90 mil. O que que eu fiz? Falei... Diretamente pro diretor financeiro da franqueadora. Era quem mandava. Naquela época. E expliquei. Ó, tem o shopping. Tem vocês. E tem meus funcionários. Meus funcionários, na época, giravam em torno de... 10 mil reais. A gente não tinha tantos funcionários. Quantos funcionários eram? Nessa época... Você lembra, Danilo? Inauguramos com... Três funcionários. Além de mim. Eu e mais três. É mais ou menos isso. No máximo quatro. No máximo quatro. É. Entendi. Exatamente. E trabalhava-se com meta de comissão também. Tudo que um shopping normalmente trabalha. E o que que aconteceu? Esse diretor financeiro, eu falei, olha, eu preciso pagar 40 para o shopping. Preciso pagar 10 de funcionário. E preciso pagar vocês. E não... E por que nós tivemos essa conversa? Porque ele falou que só liberaria estoque para mim mediante essa conversa. E ele virou para mim na conversa. Estávamos nós dois. E falou. Pago o shopping. Você consegue me transferir amanhã 40 mil? E eu te libero mercadoria amanhã mesmo. O teu pedido que você fez hoje, eu já te libero. Putz. Acho que eu já estou imaginando. Está vindo por aí. Falei. Ok. É tudo que eu precisava para a loja agora funcionar da melhor maneira possível. Falei. Nós demos as mãos. Isso me marcou muito. Nós nos cumprimentamos. Fechado? Fechado, então. Fizemos juntos. Danilo e eu. No dia seguinte. Pedido. Fizemos o pedido. Eu fui ao banco. Fiz o pagamento. Imprimimos a nota. Mandamos para eles. Tenho e-mail até hoje. Antes disso, de manhã, paguei o shopping. Paguei o shopping. Os 40 mil do shopping. Paguei os meus funcionários. E paguei os 40 mil. Deu os 90. Para ele liberar a mercadoria para a gente. E ficou zerado. Fiquei zerado. O que aconteceu? Mas ficar zerado naquele momento não teria problema. Porque havia mercadoria. Haveria mercadoria. Exatamente. Seria um começar do zero positivamente. O que aconteceu? Nós nunca vimos essa mercadoria. Nesse momento, eles nos quebraram. Porque nós ficamos sem mercadoria. Sem ter o que fazer. Ficamos completamente de mãos atadas. E uma hora a gente vendeu as 10 peças. Cara, mas como que era o contato desse franqueador aí? Esse cara que você teve problema com os outros da Academy Store? Vocês se falavam? Você com os outros caras? Não, esse cara aqui não dá mais para negociar com ele. Esse cara está passando a perna na gente. Porque se ele fez com você, certamente ele fez com isso com mais gente. Ou não? Muitos se queixavam. Mas nós dois sempre conversávamos disso. Parecia haver uma implicância até. Tão grave que era. Fizeram um pouco caso com o Ribeirão? Alguma coisa especificamente? Pode ser. Pode ser. Pode ser que houve um pouco caso com o Ribeirão. Que é uma burrice. Sim. Nós não sabemos realmente até hoje o que aconteceu. A partir desse momento, nós passamos a... Quando ficamos sem... Pode falar, eu te interromper. Não, eu que ia interromper. Eu ia só dizer que em todo caso é uma burrice. Sendo pouco caso com o Ribeirão, é uma burrice. Sendo pouco caso com o franqueado por questões pessoais, vamos supor que eles não gostassem do Diego por questões pessoais, por não ir com a cara. Ainda assim é uma burrice. Porque eles, por de repente... Tô dando um palpite, tá? Não é a verdade absoluta. Mas vamos supor que seja isso. Não vou com a cara desse cara. Pô, você vai queimar o nome da loja por conta disso? Entendeu? É muito burrice. É mais burrice ainda. Entendeu? Muito antiprofissional. Queimar o nome da loja e do Palmeiras. Do Palmeiras. O que é muito grave. Porque o cliente não entende a diferença entre Palmeiras e Franquia e a empresa que fazia às vezes, né? E o... E o que que aconteceu? É... A partir de... Nós inauguramos abril. Abril, maio, junho. A partir de julho, nós começamos a comprar diretamente de um outro lojista. É... Não vou falar aqui o nome da pessoa e nem de onde era a loja, mas nós passamos a comprar o estoque dele. Porque tinham empurrado um estoque enorme pra ele. E muita coisa ele não ia usar. Ele não dava só o que ele não ia usar e vendia pouco. Ele ajudava a gente. Pelo mesmo preço que ele comprou? Pelo mesmo preço que ele comprou, ele vendia, parcelava, porque nós ficamos sem dinheiro e sem produto. Só que mesmo nós fazendo essas viagens, a gente enchia o carro. E trazia pra cá... Era um remédio por mais um mês. Porque... É... Nossa. Porque o nosso faturamento, só pra vocês terem ideia, ele foi de 90, 80, pra 20. Pagava... Não pagava nada. Não pagava. Eu comecei a pôr dinheiro sem ter. Meu pai começou até me ajudar. Nossa. E ainda bem que ele pôde. Isso a partir já do terceiro mês mesmo. Entrei em banco... É... A partir do quarto mês. Porque a gente não pagava o aluguel. Não pagava os funcionários. E nós passamos a ter 15, 20 mil, 25, talvez no primeiro, talvez junho bateu 30. Nós chegamos a ter mês de faturamento 16 mil. Nossa. Os meses finais com certeza. Isso todos os funcionários já sabiam da realidade. Você, obviamente, já sabia. Até um determinado momento, a gente conseguiu esconder. Mas ali, depois disso, o que acontece? O funcionário, ele tá na loja. Aí chega um cliente querendo a camisa de treino. Naquela época tinha uma camisa de treino. Até ia vir com ela hoje. Mas acabei vindo com essa. Tinha uma camisa de treino maravilhosa. Uma azul. Tinha o azul claro, mais ou menos parecido com esse. E uma parecida azul escura. Não sei se vocês se lembram dela. Muito bonito. Vendi igual água. O cliente chegava lá, quero a camisa de treino tal. Tá, não tenho. Ah, eu sei. Aí o funcionário vem falar comigo. Ô, Danilo. Pô, vieram aí hoje de manhã 10 clientes querendo a camisa de treino. Cara, eu não sei mais o que falar. E aí, lógico. Os nossos funcionários ficavam sem graça. É, no primeiro mês eu falava, não, vai chegar. Os colaboradores cobravam a gente. Nossos vendedores precisavam mais disfarçar o problema. É, porque eles tinham que ficar dando desculpa. Até que foi chegando... E o que eu esperei? Você pode perguntar, tá, mas por que você esperou tanto tempo para fechar? Eu ia perguntar, é obrigado a ficar um ano? Não, não. Porque se no terceiro mês já faliu, podia ter fechado ali. Sim. Eles enrolavam, dizendo que ia ser resolvido. Até que chegou setembro, mudou o diretor financeiro, acho que agosto, setembro, e ele começou... Ele literalmente foi me coagindo a apresentar um imóvel como garantia para que ele liberasse mercadoria. Isso no meio do acordo com a loja aberta, a dívida rolando, começando... Em resumo, abusando da minha situação. Foi o que ele fez. Ele abusou da minha situação caótica, sem finanças nenhuma. E eu, no desespero, eu fui prorrogando isso. Chegou novembro, eu falei, a última salvação, falei para o Danilo, é o Natal. Se eles liberarem mercadoria para o Natal, talvez a gente consiga se reerguer. E talvez a gente consiga continuar. O que aconteceu? Você tinha esperança de continuar ainda, loja? Ou você só queria pagar as dívidas e... Não, não, eu tinha esperança de continuar. Ninguém abre um negócio com tanta paixão envolvida assim, querendo fechar em seis meses, Isso, eu fiz de tudo. Não é uma loja qualquer, é uma loja de algo que você ama. Eu fiz de tudo. De tudo que foi possível, eu fiz. Fiz meu pai e minha mãe assinarem uma... Me fugiu o nome agora, mas é um termo contratual em que eu alienaria a minha casa para eles. A casa onde mora a minha mãe. Para quem? Para a franqueadora. Sim. Eu não sabia nem que isso existia. Ali é na... E caso eu não pagasse com a dívida, eles tomam a casa. Você assinou isso? Eu acabei assinando. Inclusive, até hoje, eles entraram na justiça. Eles entraram contra mim. Nossa. Para ter a casa. E está em trâmite. Está na justiça já faz aí uns três anos, quatro anos. Caramba, cara. Está na mão do juiz e isso. A casa, na verdade, chegou aí leilão. Ninguém arrematou. Mas então você deveu, efetivamente, depois. Você não pagou a... Porque aquela dívida que ficou de 40 mil, era 80, ficou 40. Eles fizeram crescer. Ah, claro. E os juros dele virou 500 mil, 600 mil, sei lá quanto. Extremamente abusivo. Ah, sim. Mas aí veio o Natal, conseguiu? Uma dívida que eles próprios não me possibilitaram. Então, chegou no Natal, eu assinei isso. No contrato estavam duas obrigações. Mas, espera aí, Diego, rapidinho. E se você não assinasse, o que ia acontecer? Eles não me ofereceriam mercadoria mais. Então, você não tinha escolha, né? É por isso. Exatamente. Eles não me deram escolha. Isso que é a questão abusiva da coisa toda. Eles abusaram da minha falta de dinheiro, da minha situação com a loja. Que eles mesmos cavaram. Que eles mesmos criaram, que eles mesmos cavaram. E me colocaram uma corda no pescoço. Isso foi premeditado, será? Cheguei a pensar porque teve... Eu já conto. E aquilo que você falou, a loja sem mercadoria é ruim pra eles mesmos, pra Palmeiras, né? Porque eles não entendem. Eles chegam lá que é mercadoria. Sim, esse contrato de alienação, que no fim eu não fui pra São Paulo assinar o finalmente do contrato, mas isso não mudou nada. Tinha duas obrigações. Uma da minha parte que era fazer alienação e uma da parte deles que era me mandar 45 mil mercadorias. Eles mandaram 14. Na véspera do Natal, você lembra? Lembro. Na véspera do Natal. Nossa, cara. Eu perdi dezembro inteiro por conta deles. É, e assim, não sei se vocês conseguem dimensionar isso, né? O Natal, ele é a data de maior quantidade de vendas de qualquer loja, né? Apesar de, no dia dos namorados, o movimento ter sido bem alto lá na loja, porque ainda ali a gente tinha uma sobrevida razoável. Fazia só abril, maio, junho, dois meses só que a loja tinha aberto. Então, ali a gente ainda fez uma graninha boa. Tava ainda no primeiro trimestre. Mas a gente ficou esperando pelo Natal. Porque a gente não tinha tido o Natal do ano anterior, porque inaugurou em abril. Nossa, o nosso primeiro Natal seria o Natal de 14. E nós não tivemos o Natal. Então, nós abrimos e fechamos sem ter nenhum Natal. Essa é a verdade. Os produtos chegaram, acho que em torno de dia 23, 24. Nossa, melhor não ter chegado. Melhor não ter chegado. Ou seja, eles estão atrás da casa, foram atrás da casa. Mas, infelizmente, o juiz não entendeu que, ou não foi falado, que a parte deles eles também não fizeram, que era mandar 45 mil em dezembro. Eles mandaram 14 na véspera do Natal. A partir de janeiro ou fevereiro, a coisa estava caótica já. Eu continuei pedindo mercadoria. Falei que eles só tinham mandado 14. Até que chegou fevereiro, março. Esse mesmo cara, ou outro, não lembro. Mas era do financeiro. Me ligou oferecendo comprar a minha loja. Por 150 mil. Que eles não pagariam, porque eles abateriam a dívida que eu tinha com eles. Ou seja, eu daria a loja para eles. Eles chegaram a fazer isso. Diego, você falou anteriormente que queria tentar um contato com a Leila Pereira, com a atual administração do Palmeiras. Sim. Porque eu queria entender exatamente o que você falaria para ela. Eu queria contar toda a história para ela. E ver se existe alguma possibilidade de resolução ainda do caso. E qual seria a resolução do caso? Seria, de repente, eu não sei em que pé está a divergência deles com a Meltex. Se poderia fazer um anexo ao processo, alguma coisa nesse sentido. Entendi. Mas contar efetivamente o que aconteceu. E que o Palmeiras também tirou o corpo fora quando a gente precisou. O recado está dado, hein, Leila Pereira? Por favor. A Leila assiste a gente. Vai saber, né? Vai saber que um dia ela... Vai que uma assessora assim. Um dia cai nela isso aí. Pode ter certeza. Um dia ela fica sabendo. Eu sempre acho que ela e o pessoal do Palmeiras estão ligados no que estão falando. Claro. Tem um serviço de clipagem deles lá. Eles devem saber. Eles têm assessoria. Especialmente porque eu acredito muito no profissionalismo de hoje. Sim. Sim. Da Leila e do marido. Eu acredito que eles têm outra visão. Então, apesar de ter uma visão empresarial, muito empresarial, eu acredito também... Não sei se as pessoas têm muito bem essa visão que eu tenho, mas pelo menos é a minha visão de que existe um lado humano ali, grande. Sim. Apesar de ser tocado como um negócio como deve ser. Então, eu espero poder trocar uma ideia com ela a respeito do assunto. De repente, ela sabe mais que eu e ela sabe me orientar melhor ainda. Recado está dado. Lei loca.